Limpar a boca aqui, mano, acabei de comer o bolo Bom, pessoal, é isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo Vocês sabem, eu sou conhecido por jogar de quatro dedos E, pessoal, eu mudei pra HUD de três dedos Isso aí, bomba, meus grandes, bomba, loucura Tô fazendo uma loucura, mudei ontem E eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês falando o porquê disso Bom, pessoal, todo mundo que me conhece aí, conhece o canal Sabe que eu usava muito a HUD de quatro dedos E todos sabem aí como era a minha HUD Eu vou postar aí pra vocês um vídeo mostrando, mais ou menos E é assim que eu jogava, pessoal Nesse vídeo eu vim trazer aí os pontos negativos dessa minha HUD que eu usava Eu vim trazer os pontos positivos da HUD que eu uso agora Eu vim trazer dicas sobre HUD e dicas sobre adaptação de HUD É algo que eu estou, num momento, passando É algo complicado em relação ao jogo É esse momento de adaptação, é difícil, todos sabem Porém, é muito importante que a gente consiga desaprender aquilo que a gente aprendeu E aprender novamente algo mais importante, mais interessante Pra o nosso futuro no jogo Bom, pessoal, primeiro problema é o seguinte Eu tinha muito botão pra cada dedo Eu tinha mais ou menos, no meu dedo indicador direito, em cima da tela Uns quatro, cinco botões, mais ou menos, só pra usar com ele É, eu consegui usar, administrar bem eles Conseguia Porém, dava confusão às vezes Na hora de mirar, na hora de deitar, de agachar, de levantar, pular, trocar a granada Dava confusão, pessoal Dava confusão Vocês podem ver aí nas minhas gameplays Na ranqueada eu perdi muita gunfight por confusão de dedos Muita loucura Pra um dedo só Eu tentava deixar minha HUD mais completa possível Porém, nem sempre isso é necessário O necessário não é você deixar o negócio mais bonitinho É você conseguir ganhar a gunfight É basicamente isso Outro problema, pessoal, relacionado a esse anterior Eu apertava muito o botão errado Porque quando você tá ali na ranqueada, na hora da gunfight Você fica muito pressionado Então você começa a apertar muito rápido Meio que no reflexo Isso me prejudicava muito É uma coisa que me irritava muito na ranqueada Eram muitas funções pra fazer assim em milésimos, pessoal, de segundo Outro problema, pessoal, é o seguinte Meu polegar direito do joinha Não chegava até o fim da tela Por conta da posição que eu segurava o celular Meu dedo não chegava até o fim da tela Ele tinha uma limitação Isso prejudicava na minha movimentação, às vezes Outro problema Era muito complicado pra eu dar hipfire Eu conseguia dar hipfire, eu conseguia Porém, eu tinha que contorcer muito, meu dedo Eu precisava soltar o botão de mirar e atirar E depois de soltar, eu apertava no hipfire Ainda tinha que dar conta da movimentação de acertar o inimigo Era muita informação pra muito pouco tempo Outras coisas é o seguinte Muitos botões que eu apertava não funcionavam Eu apertava o botão de deitar não ia E aí eu já tinha que estar fazendo outra coisa, pulando Isso aí, muitos dos meus fights foram perdidos por conta desses problemas Outro problema Minha sensibilidade nunca ficava perfeita Do quê? Espera um pouco, pessoal Interfone tocando, já volto Bom, pessoal, imprevistos Eu até bati meu dedo ali na porta Droga, irmão Mas voltando aqui ao assunto A minha sensibilidade nunca ficava perfeita, pessoal Eu sempre tinha que mudar alguma coisa Nunca ficava perfeita Nunca, nunca Sempre tinha algum problema E eu acho que isso era relacionado à rude, sim Porque eu sempre tinha que pegar de um jeito diferente no celular E isso me prejudicava Agora, pessoal Ergonomicamente falando Eu digo em relação à posição que você tava Se era confortável ou não E tudo mais Eu nunca encontrava uma posição confortável pra jogar Eu sempre ficava contorcido de um jeito Torto E isso era horrível É horrível Isso prejudica muito na sua postura na hora de jogar É muito estranho também O jeito que você segura o celular Quando você tá jogando com quatro dedos Você ter que ficar assim E segurando o celular assim Você fica todo torto, pessoal É horrível mesmo Me prejudicava muito isso também, pessoal Muitas vezes eu tinha que dobrar muito meus dedos Pra chegar em certos botões Isso me prejudicava também demais Resumindo, era muita informação pra pouco espaço Posição ruim pra jogar Tudo isso que eu falei pra vocês me prejudicava muito Bom, pessoal Pra vocês que me conhecem Sabe que eu gosto de deixar tudo na melhor condição possível Então o que foi que eu fiz? Eu pesquisei bastante, tá bom? E eu pesquisei principalmente nos profissionais E um profissional que eu gosto muito de assistir É o GodSanth Noël E ele é um cara que joga de três dedos Tem outro cara que também joga aí Da GodSanth, o Mihawk Que também joga muito Porém a rude que eu mais identifiquei assim Que seria legal pra mim Foi a do Noël E eu achei muito, muito interessante Por quê, pessoal? É o seguinte O Noël, ele é um jogador profissional Ele joga muito bem Tem uma movimentação assim perfeita E ele joga de três dedos E ele tem uma movimentação melhor que a minha Que jogava de quatro dedos E tem algo de errado aí Quer dizer que de três dedos Dá pra você jogar muito bem E melhor do que com quatro dedos E foi isso que eu pensei E eu falei Quer saber, cara? Vai demorar Vai ser uma adaptação assim chata pra caramba Mas eu vou tentar E eu peguei a rude do Noël, tá bom? Vou deixar aí pra vocês na tela como ela é Eu vou deixar o link aí do vídeo Em que ele mostra a rude dele na descrição E eu peguei essa rude E adaptei aqui para o meu celular O meu Galaxy S10 Ele joga no iPhone, pessoal E os tamanhos das telas São meio diferentes Então eu adaptei aqui pro meu celular, tá? Você sempre vai ter que ir adaptando assim Ao seu jeito Vai ter que ir personalizando Ele coloca ali pra você A rude dele Você vai pegar mais ou menos O formato dela E adaptar aí Pra onde fica melhor no seu dedo Não é pra você deixar exatamente igual E bom, pessoal Minhas primeiras impressões com essa rude É o seguinte Você tem menos dedos na tela Ou seja Você tem mais visão do jogo E menos informação ali, tá bom, pessoal? Pra você processar na sua cabeça Outra coisa boa Você atira com o seu polegar direito Isso é muito bom Porque te dá muito mais precisão Eu lembro que quando eu jogava no início do jogo Eu gostava muito de jogar de sniper E eu jogava com dois dedos, pessoal E eu lembro que a minha precisão Era muito legal atirando com o polegar direito Essa rude é muito prática Pra você dar o slide Enquanto você quer atirar E o hipfire Isso mesmo Você consegue dar o hipfire Com o seu dedo indicador esquerdo, pessoal Você tem um controle muito maior do hipfire aí E da sua movimentação enquanto você atira Você tem muito mais estabilidade também Pra segurar o celular Você não tem que segurar o celular assim Com a mão toda contorcida Você segura aqui com a mão toda contorcida Na esquerda Na direita você segura direito, entendeu? Então fica muito mais firme na sua mão o celular E bom, pessoal A minha adaptação é a seguinte A minha rude, no momento Ela não é exatamente três dedos Ela é de três dedos e meio, digamos assim Então o que eu decidi fazer, pessoal? Eu adaptei pra mim E isso provavelmente no futuro eu vou mudar Pra deixar igual a do Noel Eu coloquei o botão de pular lá em cima E quando eu preciso somente pular Eu uso o meu indicador direito E aí dá pra eu pular enquanto eu atiro Enquanto eu miro e tudo mais É o seguinte Eu quero que vocês me deem um desconto Porque eu mudei a minha rude Um dia antes de gravar esse vídeo Na verdade, menos de um dia Porque eu joguei o quê? Três horas com a nova rude? Então, pessoal É o seguinte Demora A adaptação demora demais E eu vou dar, por isso, dicas De adaptação Eu acho que eu estou indo Num caminho muito bom É, eu tô conseguindo realmente Jogar já com essa rude Porém, eu quero mostrar pra vocês aí A trajetória O que eu tô fazendo Pra conseguir jogar Primeira coisa Você vai lá naquele modo De treinamento No stand de tiro É lá que você vai começar A adaptar a localização dos botões É, aonde você vai se movimentar É lá que você tem As primeiras impressões da rude Porque eu gosto de jogar lá É o seguinte Tem muito tempo Pra você ficar testando Tem uns 20 minutos Não tem limitação de 5 minutos Ali, igual com os bots Tem os alvos ali Pra você treinar Tá bom? O que, por sinal Ajuda muito mesmo Dá pra você toda hora Ficar treinando slide Pular enquanto você corre É, adaptar ali A sua rude, tá bom? Num momento Você com você mesmo ali Tentando se adaptar Então, vá nesse modo De treinamento E passe ali vários momentos Daquele modo de treinamento Treinando Treinando Se adaptando A nova rude Quando você começar A achar que você já tá conseguindo Andar direito Dar um slide E atirar Você faz o seguinte, pessoal Você vai jogar Contra os bots Em Nuketown Não é pra jogar ranqueado Não é pra treinar em ranqueado Ainda, calma Nem casual Você vai treinar Contra os bots Lá em Nuketown Você coloca lá Você configura lá Essas opções E você entra no jogo Você vai ver Que você vai tá Todo confuso Você vai achar Que você tá jogando Super bem No modo de treinamento Você vai chegar lá Vai tá todo confuso Calma, pessoal É assim mesmo É assim mesmo E fica treinando Joga uns 10 jogos lá, mano Joga uns 10 jogos Vai treinando Aos poucos Você vai pegando Aos poucos Você vai pegando Criando uma memória Assim, mental Sobre a nova HUD Outra dica Que eu dou, pessoal É o seguinte Aumenta a opacidade Aí dos botões Que você mudou de lugar Todos, praticamente Aumenta a opacidade Pra você conseguir visualizar Além de clicar Tá bom? Por exemplo Você fica perdido Ali com o botão Você olha Onde você tem que clicar E você clica Isso já vai criar Uma memória fotográfica Na sua cabeça Outra coisa, pessoal Que eu recomendo Pra você achar Sua sensibilidade Com a nova HUD Assistente de mira Desligado Eu vi isso no vídeo Do Noel Ele é profissional E ele manda muito, pessoal E faça isso Que eu realmente Tô vendo uma melhora Na minha mira Desliga o seu assistente De mira aí O máximo que você puder Só liga quando você Precisa realmente Eu estou esses últimos tempos Só jogando de assistente De mira desligado Pra poder treinar E a sensibilidade E achar uma sensibilidade Perfeita Outra coisa, pessoal Que eu percebi Nessa nova HUD Você precisa ter Uma sensibilidade Muito mais alta Porque o seu dedo polegar direito Vai ter muito menos espaço Pra virar pra direita Principalmente Então você vai ter que ter Uma movimentação Muito mais rápida aí Enquanto você mira, tá bom? Agora, em relação A movimentação padrão Você não precisa ter Uma muito alta Eu recomendo você ter Uma em torno de 90 pra cima Bom, pessoal Depois que você treinou Com os bots Já tá conseguindo Matar bot direito Já tá conseguindo Fazer as coisas Um pouco mais intuitivamente Vai jogar na casual Quando eu digo jogar na casual Vai jogar o modo 10 contra 10 Vai jogar um shipment Pra você começar a treinar Aí a sua velocidade De mira De reação E por enquanto, pessoal Eu ainda estou nessa fase Minha próxima meta Jogar uma ranqueada E ver como é que vai tá Porém Eu ainda estou treinando Muito na casual Eu quero primeiro Pegar essa HUD E acertar ela Colocar os botões Nos lugares perfeitos Onde eu clique intuitivamente Tudo mais E meu, depois Quando você estiver profissional Jogando várias na casual Pegando muito nu Na casual com essa HUD Aí você tenta jogar Uma ranqueada Eu ainda não cheguei nessa fase Mas é assim, pessoal Você vai treinando igual louco Treinando igual louco Que o que eu recomendo Não vai na ranqueada de primeira Não vai Você vai passar raiva E vai mudar pra sua HUD anterior Foi assim com a minha HUD De quatro dedos E vai ser assim com a minha HUD De três Bom, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá bom? É uma loucura que eu fiz É, mas eu adoro fazer loucuras Tá bom? Se você chegou aí Até o final do vídeo Eu agradeço de coração Compartilha esse vídeo Com algum amiguinho seu, tá? E deixa o seu like Por favor aí Pra ajudar o canal Vamos cada vez crescer mais, pessoal Conto com a ajuda de todo mundo Pessoal, eu agradeço demais aí A sua audiência Muito feliz mesmo Um forte abraço E até o próximo vídeo Eu fui